Olá pessoal, hoje vamos ver a técnica de colônia de formigas, que tem inspiração biológica no comportamento das formigas em busca de alimentos. Então essa técnica foi justamente montada para resolver problemas do cachê do viajante ou problemas de roteirização de veículos. Então a técnica tem a ideia justamente do comportamento das formigas que quase sempre são cegas. Então elas buscam o alimento do formigueiro até a fonte de alimento. Então esse experimento feito em 1990 justamente comprovou o comportamento das formigas. Quando você coloca duas pontes que tem o mesmo tamanho, as formigas se espalham até que um momento elas encontram um dos caminhos, elas decidem um dos caminhos e fazem essa trilha. Agora se você coloca um caminho mais curto que o outro, as formigas tendem a buscar a menor rota. Então elas tendem a usar essa ponte menor ao invés de usar essa que tem um comprimento maior. Então essa aqui é a ideia da técnica de colônia de formigas. Então elas vão depositar o feromônio justamente porque elas são quase cegas. Então elas vão fazer essas trilhas onde elas vão conseguir fazer a roteirização até chegar no caminho mínimo para resolver os problemas de otimização. Então as formigas vão usar uma probabilidade para fazer essa decisão de caminhos que nós vamos ver a seguir. Então a ideia é a seguinte, nós temos o problema do cachorro viajante, por exemplo aqui de cinco cidades. Então nós vamos começar, cada formiga vai começar de uma das cidades e vai decidir probabilisticamente qual que vai ser a próxima cidade até formar a rota completa. Então a ideia de fazer a probabilidade vai ser feita com essa fórmula. Então a probabilidade da formiga K escolher o arco IJ vai ser feita pelo feromônio multiplicado pela constante de atratividade do arco IJ. Esses dois elementos vão ser elevados a alfa e beta, que vão ser parâmetros. Esses parâmetros vão determinar a influência do feromônio e do cálculo em relação à função objetivo que é feito com essa constante eta. Depois nós vamos dividir pelo somatório de todos os produtos entre os feromônios e essas constantes de atratividade dos arcos ainda não visitados das rotas. Então essa aqui vai ser a técnica para fazer a probabilidade. Então esse NJ vai ser o conjunto dos vértices ainda não visitados da rota. E nós vamos fazer para o problema do cachorro viajante, esse eta IJ vai ser o inverso do custo IJ. Dessa forma, como o problema do cachorro viajante é de minimização, quanto menor vai ser o custo, mais atrativo vai ser o arco IJ. Então nós vamos fazer também outra simulação que vai ser da evaporação dos feromônios. Então essa evaporação vai ser feita com este termo. Então o tal IJ vai ser 1 menos ρ, o ρ vai ser a constante de evaporação, vezes o tal IJ. E nós vamos ter o depósito do feromônio também, que vai ser onde nós vamos fazer a ideia de que se a formiga K usou o arco IJ, nós vamos fazer Q dividido pela solução encontrada pela formiga K, para fazer o depósito do feromônio nesta atualização dos feromônios tal IJ. O critério de parada dessa técnica vai ser o número máximo de iterações, ou a estagnação ou convergência para uma solução, ou uma situação que todas elas formam o mesmo percurso. Então essas três formas de fazer o critério de parada deste algoritmo. Então o algoritmo funciona da seguinte maneira, nós colocamos cada formiga numa cidade aleatória, então para T igual a 1 até o número máximo de iterações, nós vamos fazer as seguintes contas. Primeiro, nós vamos colocar para a formiga 1 até M, nós vamos fazer, enquanto a formiga K não construir a viagem SK, nós vamos selecionar pela regra da probabilidade, que é aquela que eu mostrei para vocês, a próxima cidade. Depois que todas as cidades foram visitadas para essa formiga K, nós vamos ter a distância LK da viagem SK. Se este valor for menor do que L asterisco, que é a melhor solução até o momento, então nós substituímos esta melhor solução e depois nós temos a atualização dos feromônios. Com aquela metodologia que eu mostrei para vocês, atualizamos os feromônios e depois nós temos o critério de parada sendo testado aqui neste passo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de aplicação desta técnica. Este aqui é um problema do cachorro viajante para cinco cidades, onde nós temos aqui o mesmo peso, alfa e beta, dos feromônios e também dos custos do problema do cachorro viajante. Então, aqui nós temos os inversos dos custos para cada arco IJ e aqui nós temos os feromônios que podem ser feitos aleatoriamente. Então, aqui são valores aleatórios para começar o algoritmo. Então, aqui nós temos a fórmula, que foi só repetida para a resolução. Então, aqui a ideia é a seguinte, a formiga I vai começar na cidade I, as cidades não visitadas ainda são 2, 3, 4 e 5. Então, a ideia é a seguinte, será que vamos escolher a cidade II? Então, qual vai ser a probabilidade de escolher o arco IJ, que é P12 da formiga I? Então, nós vamos multiplicar o feromônio desse arco IJ, elevado a alfa, pela taxa de atratividade, que vai ser o inverso do custo, IJ, elevado a beta. E aqui nós vamos dividir pela multiplicação do feromônio, IJ, pela atratividade do arco IIJ3, somado com o feromônio do arco IJ5, pela taxa de atratividade do ETA IJ25. E aqui nós temos também a soma com o feromônio do arco IJ4, pela taxa de atratividade do arco IIJ4. Então, a ideia da técnica é justamente avaliar os arcos que não estão sendo avaliados, que não estão sendo visitados. Se você escolher o arco IJ2, é mais ou menos como se fosse uma previsão de quanto que você vai perder se você escolher esse arco e não escolher estes outros. É mais ou menos essa ideia que está sendo usada aqui. Então, se você fizer essa probabilidade IJ2, você tem este valor. Da mesma forma, nós vamos avaliar se é mais vantajoso escolher o arco IJ3, IJ4 e IJ5. Nesse caso, nós temos cinco vértices. Então, fazendo estes cálculos, a melhor opção seria fazer o arco IJ2 mesmo. Então, aqui nós temos que a formiga I vai dar cidade I para a cidade II. Daí nós temos o próximo conjunto N, que vai ser 3, 4 e 5. Então, nós podemos guardar estes valores em uma tabela de probabilidades, que fica mais fácil de controlar a técnica. Então, ele vai dar cidade I para a cidade II. Depois nós vamos para a cidade II ver quais são as probabilidades dos vértices ainda não visitados, que são o 3, o 4 e o 5. Então, fazendo os mesmos cálculos aqui com a mesma fórmula, com essas cidades ainda não visitadas, nós temos que é mais vantajoso escolher o arco II, III, que é a maior probabilidade. Então, escolhidas as probabilidades, nós já podemos guardar também aqui os valores das variáveis de decisão X e J. Então, aqui foi escolhido o arco I, II, o arco II, III. Então, aqui nós vamos poder colocar os valores I, que são as variáveis de decisão nesses arcos escolhidos. Então, da formiga I vai para a cidade II para a cidade III. As cidades não visitadas são as cidades IV e V. Fazemos os cálculos aqui, nós temos que a melhor probabilidade é da cidade V ser visitada. Então, o arco III, V foi escolhido. Depois, por falta de opção, a última opção seria da cidade ir para a cidade IV, o arco V, IV, depois do IV, I. Então, aqui nós temos essa solução para a formiga I. Então, o fechamento da rota foi feito aqui. Nós temos o custo calculado dessa rota, que é 1, 2, 3, 5, 4, 1, que é 9,8. Então, assim nós temos a primeira rota, da primeira interação. Depois, fazemos a mesma coisa com a formiga II. A formiga II começa na cidade II. As cidades não visitadas são 1, 3, 4 e 5. Fazemos os cálculos das probabilidades e vamos guardando na matriz. Então, começamos na linha II para a formiga II. A melhor probabilidade aqui seria o arco II, 1. Este arco foi usado. Depois, a formiga II vai para a cidade II para I. E fazemos as mesmas contas para ver qual que é a próxima cidade da rota. Então, da cidade I, nós temos as probabilidades da cidade III, IV ou da cidade V serem escolhidas. A melhor probabilidade é do arco III. Então, do arco III aqui, nós temos este arco na rota e assim até o final. Chegando no final aqui, nós temos estes dois últimos arcos fazendo a solução II, III, V, IV. O custo desta rota é 10,8. E fazemos isso para a formiga III, para a formiga IV e para a formiga V. E assim, nós vamos guardando todos os arcos usados por estas formigas para fazer, aqui no final, a atualização dos fenomônios. Então, aqui primeiro nós calculamos os depósitos dos fenomônios de cada formiga. Fazendo Q igual a 1, é só fazer o inverso do custo de cada rota de cada formiga. Então, aqui nós temos os parâmetros para a gente fazer a atualização destes depósitos de fenomônios para cada formiga. Então, depois nós vamos avaliar quais são as formigas que usaram o arco I, II. Então, fazendo aqui a recuperação, as formigas I, IV e V. Então, aqui a formiga I usou este arco I, II. A formiga II. Então, todas as formigas que usaram estes arcos aqui, elas vão ter esta contribuição aqui. Então, as formigas I, IV e V, elas usaram este arco I, II. Então, nós fazemos a atualização do fenomônio fazendo a evaporação primeiro, que é 1 menos meio vezes o 0,3, que é o fenomônio da primeira iteração, mais os depósitos das formigas I, IV e V. Então, aqui nós temos estes depósitos e nós temos o novo fenomônio deste arco I, II. Depois, o arco I, III é usado só pela formiga II. Então, aqui nós temos só o depósito da formiga II e também a taxa de evaporação aqui, que é meio. O arco I, IV não foi usado por formiga alguma, então só tem evaporação. E o arco I, V foi usado pela formiga III. Então, só temos aqui a contribuição da formiga III, que seria este valor aqui. Depois, vamos avaliar os outros. Arco II, I, II, III, II, IV, II, V, depois os arcos III, I, III, II e assim sucessivamente. Desta forma aqui, nós temos a nova matriz de fenomônios e podemos continuar fazendo a próxima interação. Então, assim nós temos a segunda interação, que pode ser feita da mesma maneira. Nós temos aqui as formigas, primeiro começando a formiga I na cidade I. Nós temos os cálculos de probabilidades e assim sucessivamente. Nós temos assim a formiga II começando na cidade II e a resolução é feita dessa maneira. Agora, vamos ver outra aplicação da técnica de colônia de formigas em problemas da pesquisa operacional. Então, a resolução do problema da mochila pode ser feita com essa técnica, com algumas adaptações que nós vamos ver. Então, a primeira adaptação é em relação à atratividade. A atratividade eta, ela vai ser calculada, ao invés de ser o inverso do valor de cada produto, ela vai ser calculada como o inverso do máximo mais 1 menos o valor de cada objeto. Dessa forma, os objetos com maiores valores, eles vão ter atratividade 1 e os outros vão ter atratividade proporcional. E outra mudança é em relação aos índices. Nós não vamos ter dois índices para cada parâmetro de feromônio e de atratividade. E a técnica vai funcionar basicamente da mesma maneira. Então, aqui nós vamos ter α e β, os dois iguais a 0,5. E vamos começar com a formiga I carregando o objeto I. O conjunto N vai ser dos objetos ainda não carregados pela formiga. E vamos sempre verificar antes se existe espaço na mochila para carregar os próximos objetos. Então, nesse caso, vamos fazer a diferença de 20, que é o peso máximo, menos o primeiro objeto que a formiga está carregando, que é o objeto I, que deu 16. Então, podemos avaliar se a formiga I vai carregar o objeto II, o III, o IV, o V ou o VI. Com a fórmula sendo calculada da mesma maneira. Então, vamos fazer eta 2 elevado a α, vezes tal 2 elevado a β, dividido pelo somatório de tal 3 elevado a α, eta 3 elevado a β, e assim até tal 6 elevado a α, vezes eta 6 elevado a β, que são sempre os feromônios multiplicados pelos valores de atratividade de cada objeto. Então, fazendo esses cálculos para os objetos que não foram ainda carregados pela formiga, nós podemos decidir aqui pela maior probabilidade que ela vai carregar o objeto 5. Então, além do objeto I, ela vai carregar o objeto 5. Depois, nós temos o conjunto N sendo atualizado aqui. Nós temos N igual a 2, 3, 4 e 6. Verificamos se existe espaço ainda na mochila. Nesse caso aqui, seria P menos P1 menos P5, que dá 10. Então, vamos avaliar se ela vai carregar o objeto 2, o objeto 3, o objeto 4 ou 6. Fazendo essas contas com a fórmula da probabilidade dessa técnica, nós temos o objeto 3 sendo carregado. E a formiga 1 vai carregar esse objeto. Então, nós temos o conjunto N sendo 2, 4 e 6. Verificando se existe espaço ainda na mochila, nós temos que sobrou 3. O único objeto que pode ser carregado, então, é o objeto 6. Então, a solução para essa formiga ficou assim. Objetos 1, 3, 5 e 6. E o custo ficou igual a 11, que é o somatório aqui dos valores desses objetos. Agora, a formiga 2, ela vai começar carregando o objeto 2. Nós temos esse conjunto dos objetos não carregados e o procedimento vai ser o mesmo. A formiga 2 vai carregar o objeto 5. Depois, verificando se existe espaço ainda na mochila. Fazendo as contas aqui, nós temos o próximo objeto, que é o 3. Depois, nós não temos como carregar mais. Não cabem mais objetos. Depois de carregar esses objetos 1, 4 e 6. E o custo dessa solução da formiga 2 ficou igual a 9. E fazemos isso para a formiga 3, que começa com o objeto 3. O custo ficou em 9 também. A formiga 4, começando com o objeto 4. O custo ficou igual a 10. Depois, a formiga 5, com o custo igual a 9. E a formiga 6, com o custo igual a 11. Depois, vamos fazer as atualizações dos fenomônios. Usando o Q igual a 1. Fazendo aqui o inverso de gama menos L1, que seria a solução da formiga 1. Nós temos, então, a contribuição dessa formiga 1 para cada depósito de fenomônio. Fazendo isso para a formiga 2, para 3, até a 6. Nós temos essas contribuições. Então, ao invés de fazer o inverso de cada solução, nós estamos fazendo com esse parâmetro gama aqui. Justamente para que valores maiores de solução, porque esse problema é de maximização, eles têm maiores contribuições de fenomônio do que soluções com valores menores da função objetivo. Então, atualizando os fenomônios, vamos ver quais foram as formigas que carregaram o objeto 1. São as formigas 1 e 6. Aqui temos a taxa de evaporação, que está sendo usada igual a 1.5 também. Então, aqui a evaporação do fenomônio 02, que é do objeto 1, mais a contribuição da formiga 1 e a contribuição também da formiga 6 dá o próximo fenomônio desse objeto 1. Depois nós podemos fazer para os outros objetos. Por exemplo, a formiga 2, as formigas que carregam esse objeto 2 são as formigas 2, 3, 4 e 5. Então, ela tem essas contribuições todas aqui dessas formigas. E nós temos aqui o novo fenomônio dessa formiga. E assim para os outros objetos da mesma forma. Nós temos esses cálculos para as formigas 3, 4, 5 e 6. E assim nós temos os novos fenomônios. Aqui são as taxas de atratividade que são mantidas. E assim nós temos a próxima iteração. Começa com a formiga 1 carregando o objeto 1. Fazemos os cálculos das probabilidades e assim sucessivamente. Até que o número máximo de iterações seja alcançado. Ou então que todas as formigas fiquem com a mesma solução. E assim nós temos a outra forma. Tchau. O que é isso?